Hoje venho falar de um livro para os mais pequenos. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar de um livro para um público mais pequeno. Um público que está a aprender a ler, um público que está no primeiro ciclo, um público que não será talvez o meu público, mas que alguns pais poderão aproveitar como prenda de Natal. Estou a falar do livro Seul e Pelif e o Grande Zigomático, que é um livro que a Bertrand gentilmente me enviou, que eu quero muito agradecer, porque é um livro que tem um texto do Nuno Artur Silva e tem ilustrações do Pierre Perrat. Eu não conhecia o Pierre Perrat e confesso que não conhecia a escrita do Nuno para crianças, conhecia a escrita do Nuno para adultos. Ora, este livro conta a história de dois rapazes, o Filipe e o Luís, antagónicos, perfeitamente antagónicos, mas que se transformam nos melhores amigos. Eu vou-vos ler a sinopse. O Luís não ria, nunca ria. O Filipe ria muito, estava sempre a rir. O Filipe fazia truques de magia, ou melhor, tentava fazer. O Luís gostava de falar sobre o universo e o espaço-tempo. Esta é uma história sobre tudo isso, o que nos faz rir e o que move a nossa curiosidade. Os pequenos truques dos mágicos e a grande magia do universo. Mais do que tudo, é uma história sobre a mais valiosa das magias, a amizade. É verdade, este livro é muito bonito. É um livro sobre dois rapazes que, sendo antagónicos, acabam por ser melhores amigos, mas eles acham que podem trazer umas mais-valia um ao outro e acabam por ir buscar o que diz isto melhor em si mesmos para falarem com outros. É um livro muito, muito bom. É um livro muito interessante. É um livro sobre a amizade. É um livro que tem umas ilustrações fantásticas e eu posso-vos mostrar algumas. Estão a ver? É um livro que não tem muito texto, portanto é um livro que se destina mesmo aos mais pequenos e é um livro que eu acho que seria uma ótima prenda de Natal para gente mais nova, até porque o texto é muito rico, o texto é muito bom. E é um livro sobre descoberta, sobre o que é que a amizade pode fazer com que nós nos tornemos melhores. E acabamos por desenvolver os nossos dons e acabamos por nos tornar melhores daquilo que queremos fazer. É um livro muito interessante do Nuno Arturo Silva, é um livro muito, muito bom e é um livro que eu recomendo. E pronto, digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam-me de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.